Olá, bem-vindos a mais uma vídeo-aula de HGP. Hoje a nossa vídeo-aula de HGP vamos falar sobre a construção do Império Romano. Ora bem, a construção do Império Romano. Ora, então vamos ver. Aqui então, e seguindo também o manual, os romanos eram um povo de Roma, como claro, como a própria palavra diz. Então, esta cidade foi fundada no ano 753 a.C. na Península Itálica, onde é hoje, claro, o país, a Itália. E como é que se construiu este Império Romano? Ora, antes de mais, estamos aqui a falar desta palavra Império, Império. Então, antes de avançarmos, vamos tentar perceber, afinal, o que é que é o Império? Ora, segundo exatamente o vocabulário do manual, o Império é um Estado constituído por muitos territórios em que o mais forte domina os outros, também designa o período de governo do Imperador, que detém o poder sobre tudo e sobre todos. Ou seja, o Estado, neste caso o Império, é um Estado, é o conjunto de vários territórios, não é? Em que um há um território mais forte que domina todos os outros territórios. E também, o Império diz respeito, exatamente, a um período de governo em que há uma pessoa que manda, nem todas as outras, com o poder absoluto. Ora, isto é um Império. Ora, e o que é que acontece? Como é que, então, este Império Romano vai crescer? Então, a partir da cidade de Roma, os romanos começaram a sair da cidade de Roma e começaram a conquistar todos os territórios que havia à cidade de Roma. E não pararam por aqui, continuaram, continuaram, continuaram e vão-se expandir para outras regiões, como fala também, aqui no manual e cada vez mais distantes de Roma. Ao fim de umas centenas de anos, eles tinham conseguido dominar todos os territórios em volta do Mar Mediterrâneo, ao qual eles chamaram Mar Enostrum. Mar Enostrum quer dizer o nosso mar. O nosso mar. Então, a cidade de Roma torna-se a capital de um vasto Império. Ou seja, eles conseguiram, em não muitos anos, conseguiram conquistar todos os territórios à volta do Mar Mediterrâneo, que era o seu grande objetivo. Ora, claro, e como é que eles conseguiram isto? Graças à sua bravura, à sua disciplina dos soldados. Ou seja, os soldados romanos chamavam-se Legionários. E os Legionários eram os soldados que não se limitavam apenas a combater os outros povos nestas guerras. Eles, depois de conseguirem conquistar e conseguirem derrotar os adversários, eles não ficavam por aqui. O que é que eles faziam? Eram eles que iam organizar, então, o espaço, digamos, à semelhança da mesma imagem de Roma, não é? E também organizavam o espaço e as populações. Mantinham a ordem e a paz, recebiam impostos, obrigavam as pessoas a pagar impostos, e vigiavam a construção de estradas, pontes e outros edifícios, porque os romanos eram uns grandes conquistadores e uns grandes construtores, acima de tudo, também. Ora, e como neste caso, vamos só aqui à página do lado e vamos ver que este mapa mostra bem esta realidade. Vocês reparem que, digamos, no laranja mais escuro, temos os territórios romanos no século III a.C., ou seja, 300 anos antes de Cristo nascer, Roma praticamente tinha conquistado, os romanos tinham conquistado toda a Península Itálica. Cá está a Península Itálica, que é hoje a Itália. E, se formos ver no laranja mais claro, diz respeito aos territórios romanos, no século I a.C., ou seja, 100 anos antes de Cristo nascer, eles já tinham conseguido conquistar, vejam bem, todo este amplo território à volta do mar Mediterrâneo, ao qual eles chamavam o Mar Enostro. Estamos a falar que eles conseguiram fazer isto em 200 anos, em 200 anos conseguiram. 200 anos para conquistar todos estes territórios é obra, digo-vos mesmo, não é nada fácil. Ora bem, e aqui em baixo temos um legionário romano, como podem ver. Vamos tentar aqui aumentar a imagem e cá está. O legionário romano era um soldado, não é, acima de tudo. E vocês reparem que ele estava muito bem apetrechado, quer de armas, quer das próprias vestes que eles usavam, reparem, para se proteger o corpo, não é, dessas partes metálicas. Tinham atrás uma mochila para aqui com um beijo de primeira necessidade e para poderem acampar. Vemos que ali parece uma tenda enrolada, umas estacas, dá-lhe um machado. Ou seja, vemos que eles eram homens muito bem preparados, eram um exército treinado, não era? Porque nesta altura, às guerras, quando havia guerras, chamavam todos os homens das aldeias para irem combater. E claro, muitos deles sem experiência nenhuma. Estes não, os legionários tinham esta capacidade de disciplina. Além de saberem bem o que iam fazer, estavam bem treinados. E isso deu-lhes essa grande vantagem de eles conseguirem rapidamente conquistar todos os territórios em volta do mar Mediterrâneo. E afinal, perguntou a vocês, então afinal e porquê tudo isto? Ora bem, exatamente para se apoderarem também, que é isso que vamos ver, para se apoderarem do comércio que se fazia no mar Mediterrâneo, que já falámos isso noutra videoaula anterior. Então vamos ver então, na casa da Península Ibérica, especificamente, vai então ser no ano 218 a.C., antes de Cristo nascer, no século III a.C., os romanos vêm iniciar a conquista da Península Ibérica. E porquê é que eles vieram cá conquistar a Península Ibérica? Não só por estar também virada para o mar Mediterrâneo, mas também queriam acabar com a concorrência dos cartagineses no Mediterrâneo Ocidental. Lembra-se o tal negócio, o tal comércio que os cartagineses faziam. Também queriam controlar toda a navegação que se fazia no mar Mediterrâneo, não é? Até porque eles diziam que este mar era deles, era o mar é nostro, e que navegar-se naquele mar tinha que lhes pagar, tipo, uns impostos, e também possuir as riquezas naturais da Península Ibérica. Claro, eles sabiam, como os outros povos vieram a saber, dos metais preciosos, o ouro, a prata, o cobre, o gronzo, e eles, claro, também se queriam apoderar desses metais preciosos. Conseguindo, então, claramente e muito facilmente vencer os cartagineses, não é? No sudeste da Península, os romanos tinham o caminho aberto para conquistar o resto do território. E é assim, eles entram, então, pela Península e vão se espalhando, e em 19 anos, antes de Cristo nascer, 19 anos antes de Cristo nascer, toda a Península Ibérica, que era uma região a que os romanos chamavam Espanha, passou a ser governada pelos romanos. Ou seja, curioso, eles depois da Península Ibérica deram-lhe o nome de Espanha, era o que eles chamavam a Península Ibérica. Daí também o nome de Espanha, o nosso país aí, país vizinho. Ao lado temos aí, então, a figura do Otávio César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, no século I antes de Cristo nascer, e imperador é a mesma coisa que estamos a falar do rei, ou seja, é o rei, é uma forma diferente de dizer que é o dono de um grande império, não é? Daí ser o nome de imperador. É como se fosse o papel do rei. Num rei, neste caso, abscluso, ele mandava em tudo, e tinha um poder muito, muito vasto. Nos próximas videoaulas iremos falar mais sobre os romanos, principalmente sobre as suas características, quer nas construções, quer até noutras invenções que eles já tinham, era um povo já muito avançado naquela época. Então espero que tenham gostado da videoaula. Até à próxima.